Oi gente voltei, vou fazer uma sobremesa deliciosa com apenas dois ingredientes que é tudo de bom coloquei aqui 500 ml de água quente agora vou acrescentar duas gelatinas sabor maracujá vocês podem usar o sabor da preferência de vocês tá agora vou misturar bem para dissolver toda essa gelatina é uma receitinha super rápido preparo e fica deliciosa agora vou acrescentar uma xícara de leite em pó bem cheia lembrando que a minha xícara é de 200 ml eu sempre uso essa xícara como medida vou misturar bem até dissolver todo o leite em pó prontinho vou levar na geladeira para pegar uma consistência quando tiver bem firme eu volto para mostrar para vocês ficou prontinha já tá bem firme agora opcional só para decorar para tirar uma foto vou colocar raspinha de chocolate tá gente mas é opcional coloquei aqui só para tirar uma foto vou pegar aqui um pedacinho para mostrar para vocês verem como fica bem consistente e bem cremosa e olha isso gente que delícia ó a gente fica deliciosa saborosa tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo